Um final de semana diferente para os gotarianos de Itapejara do Oeste. Eles trabalharam durante todo o dia na limpeza das margens do rio Chupim e também realizaram a soltura de 20 mil alevinos de espécies nativas em parceria com um grupo de pescadores. É o primeiro ano, é o primeiro projeto e ele já está pautado para o ano que vem em virtude da importância que tem esta ação. Está retornando uma das equipes do Hotter e Clube de Itapejara do Oeste que fez a ação de limpeza e olha a curiosidade. Vamos ver aqui, me alcança aqui, olha aqui. É aquilo que nós falávamos, isto aqui é a ação de algum turista de final de semana que vem para a barranca do rio. Ele colocou as latinhas numa outra lata de cerveja, o problema é que jogou dentro do rio, aí não tem condição. Essa aqui foi encontrada também, essa equipe encontrou, olha só que interessante, um capacete, eu espero que o conjunto não tenha ficado dentro do rio, que o motociclista esteja bem. Vou mostrar aqui. Bom, foram muitas coisas encontradas aqui, vou puxar aqui, está bem firme o barco aí para o repórter não cair. Vamos lá. Bom, e o que mais que chamou a atenção da equipe? A quantidade de lixo que tem aí, em poucos minutos a gente reuniu quatro, cinco sacos de lixo já aí. Não é difícil o cara guardar na latinha e levar embora, não jogar no rio ou deixar na margem, né? E contribuir com a natureza, que o peixe pode acabar até ingerindo algum resíduo do plástico ou do isopor, que tinha muito, e acabar morendo. Eu achei muito lixo, acho que é ruim também, como a gente é criança, para o nosso futuro também. Muito bem, olha aí, a importância da gente ter as crianças participando das ações do rótere, para que as próximas gerações tenham comportamentos bem diferentes das nossas gerações. Dionísio Zediaras, presidente da comunidade de Nossa Senhora dos Navigantes, destacou que o trabalho do rótere é muito importante para conscientizar as pessoas que usam o rio para o lazer ou qualquer outra atividade. Na verdade, tem muitos desses que não têm esse capricho de pegar e recolher esse lixo e levar embora. Joga na beira do rio, joga no rio. E ações assim ajudam a conscientizar o povo? Com certeza que sim.